Oi e aí galera boa tarde sejam todos bem-vindos ao nosso canal cada fase que a gente passa a gente tem ganho um ponto né para desbloquear alguma dessas coisinhas aqui dessas construções né primeiro eu enchi de gente que não serve para nada na minha cidade agora eu tô achando que eu vou botar um malabarista né já que nós já estamos bastante coisa que não serve para nada botar um malabarista também não nada contra o malabarista em si né não é isso que eles estão é porque eu tô dizendo que nada vale nada desse trem que eles oferecem aqui serve para nada vamos lá vamos em em frente é mais uma missão o estúdio foi raptado e de um suspeito dos antigos inimigos de sua família o círculo de ossos os mercenários seguem em direção ao norte temendo que a irmã de cá nien nona aqui nona aqui esteja em perigo vamos ver então vamos resgatar a irmã do cidadão e vamos ver o que vai acontecer não é e pode legal nós vamos chegar por trás é isso né aqui de cima da colina meu povo não refriará os britânicos para sempre fique firme nona aqui estamos indo oito quanto sessenta no o leônidas tem que parar de arrumar essas confusão meu velho não vai passar e como o age é um jogo que exige a tela toda resolvi tirar o único caminho para a aldeia de sua irmã é pelos britânicos precisamos treinar um exército e atacar os britânicos por aqui certos certos igual o objetivo entendido não está pronto, está pronto, está pronto está pronto está pronto está pronto pronto alguns tesouros corretos 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 1200 produção de comida da onde? é só esse produto básico que a gente acabou de pegar aqui tá é só esse produto básico que a gente acabou de pegar aqui é só é só é só é só ferreira é só comida é só o Oh! Precisamos de mais, Sol! Não temos comida? Não! Não temos! Nós vamos conseguir em breve. A produção está muito pouca. Vamos aumentar ela. Ah! Treine o exército e ataque os britânicos a partir do sul. Formam aliança com qualquer outro hiroquês na área. Tá bom. Será que deixa eu mexer aqui? Deixa. Deixa eu mexer aqui. Não, não. Ele vem aqui. Ele vem aqui. Eu acho que ele está fazendo isso. Eu acho que ele está fazendo isso. Vamos lá. Pronto. Gastamos ali um ponto. Ela vai chegar a uma caixa de suprimentos. É infinito o que ele está dizendo lá. Então vamos usar, né? Pronto. Entendido. O objetivo está realizado. Vamos desenvolver esse trem, cara. Fica esse aqui. A caixinha mágica. Pronto. Outro moinho. Precisa de madeira também. E de ouro. Precisa de aldeão aí com cor de gás. Tem algum pacote de aldeão? Tem. Esperar dar mais um ponto. Cadê a caixinha? Cadê a caixinha? Certo. Não sei como era mesmo. Tem um jeito de virar a imagem, eu acho. Com certeza. Certo. Se eu precisar de recursos, já escolhi os trabalhadores, eu preciso de tudo. Comandament. Uo, é isto. Uo, é isto. Comandament. 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 Cadê aquela época do Age of Empires 1, Ctrl 1, Shift, Enter, aí você escrevia lá, Woodstock, enchia de madeira, mil de madeira, tá, ô, se quiser é legal. Eu vou fazer a série de Age 1 também, bem antigão, modo história, depois modo livre para brincar e tal, igual vou fazer esse aqui. A limpada aqui, né, pra poder trabalhar. Fazer um quartel, o que é isso aqui? Desenvolver, né, comida e ouro. Comida e ouro. Eu vou focar. Não adianta fazer muralha, mercado, mercado, pra poder, ai! Tá. Tá. Fica por aqui, protege todo mundo, fica onde eu deixei. Pronto. 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 Ai, eu tenho que desenvolver, pra desenvolver, eu tenho que fazer o mercado. Leito. Remodimento. Sim, sim. Pronto. 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 Cadê? Será que ela está aqui debaixo? Ah, eu pedi os aldeões de novo? Será que foi isso que eu fiz? Quartel. Opa! Mostra a minha filha. O que é isso aqui? Ah, não quero não brigar. Vou fazer todas as pesquisas que podemos para poder desenvolver rapidamente. E aqui é só a questão de recursos. Deixa eu bater ali mais uma vez e eu vou pegar mais recursos. Ela não está tão longe assim, não. Opa! Pronto. Vamos lá. Paiam. Paiam. Evolve. Oster... Vamos lá... Não quero todo mundo trabalhando junto. Muito bem, então fica mais fácil de defender. Aquela coisa esparramada, não dá certo. Sim? Não basta. Oster... Moedas, é o que vai faltar. Não, agora não. Tá, peraí. Eu preciso dessa artilharia aqui, mas eu preciso de um pouquinho de recurso antes para fazer esse desenvolvimento aqui. Esse aqui. Não era para você estar defendendo meu povo, rapaz? Cadê o carinha parado? Não tem mais, não tem não. Vou pegar um aqui. Sim, ele vai. E depois lá de lá. Sim. Pronto, agora sim ficou bom. Muito bom. Listo. Mais limpo. Aqui? Desenvolvimento de Moedas grãos, grãos, passei de mil, chegamos a mil, vamo lá indígena agora vou começar a produzir tropa com gosto de gás não tem espaço, não tem grana, não tem isso, não tem aquilo da sua mão, a sua mão que você não tem, tem um pouco de gás e você não tem um pouco de gás e você não tem um pouco de gás e eu não tenho que dar uma boa e eu não tenho nada e eu vou me fazer isso O que é que você quer fazer? O que é que você tem? O que é que você tem? Corre! Deve ser aquele negócio de fazer um vídeo de 60 horas e não caba o que tem para fazer para a primeira fase, né? Pronto. Ah, você tá. Vou lá. Olha o vídeo. Taca! 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 Porra na rua, tá? Taca! Esse aqui... Ah, tá! Taca! 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 O que é que eu fiz? Ah, esse é tipo um herói. Sim, 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 sim. Fiquem aqui, faz favor. Porque nós vamos ter que trabalhar, meu filho. Não vai ser pouco, não. Certo. Vamos desenvolver isso aqui, que é justamente o tipo que a gente tá usando. Esses outros não precisam. Tchau pra vocês. Vamos fazer mais um pouquinho e nós vamos dar uma volta. Só nós precisamos de bastante... Bastante recurso, né? Não tá tendo. Mais dois. O que que falta aqui é? Opa, esse aqui é bom também. Fazer cinco certinho. O que que tá faltando, meu filho? Madeira? Ah, falta mais não. Mas vamos fazer uma investida por onde? Deixa eu ver aqui. É difícil de entrar aqui, hein? É que vai ter esse trem aqui pra nos frear. Nós vamos dar uma volta total. Vamos entrar pelo outro lado. Que benção, né? Acabou o ouro aqui. O que que é isso, cara? É um tigre comum, não. O caso de me posso ficar com as minhas dedinas? Comoomonínia a assim. Gente, Deus! Não tem nada escondido aqui no canto, de ouro. Avanário a assim. Não vai ter não! Pessoal, a fim de não ficar os gameplays gigantescos, que aí fica ruim da pessoa assistir, e vou fazer por etapas, aí vou fazer essa primeira parte, e aí vou fazer a segunda parte desse aqui, que eu acredito que vai ficar no mesmo tamanho, sabe? Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui, muito obrigado, o jogo é extraordinário, é muito legal esse jogo, espero que vocês gostem, e até a próxima!